Os espectadores da Saoia TV, que já são mais de 95 mil seguidores, às vezes dão-nos ideias. Recentemente deram esta. Vão lá ver as bermas da estrada, na estrada que vai de Sintra para Mafra. De Sintra para a Ericeira. Entre o Conselho de Sintra e o Conselho de Mafra. Vão, olhem para as bermas da estrada, reparem bem e depois tirem conclusões. Bom, a conclusão que estamos a tirar agora, com esta viagem, olhando para a verma, é que está tudo cheio de ervas e mais coisas. Ou seja, constata-se facilmente que um peão não pode andar aqui a pé. Ou seja, o Conselho da ciclovia, mas pensa-se naqueles que andam de bicicleta, mas os que andam a pé, se aqui quiserem andar, veem-se em grandes dificuldades. Passar aqui a pé é perigoso, principalmente à noite, porque a iluminação é muito deficiente, isso eu digo por experiência própria. E quando vem alguém a caminhar na berma da estrada, às vezes torna-se muito perigoso. Mas vejam, é que as pessoas para caminhar aqui têm mesmo que seguir em cima do alcatrão. Não se pode andar ao lado, como podem ver. Isto foi um espectador que disse para virmos cá ver, e é verdade. E nem sempre foi assim. Isto não era assim. É agora assim. Sítios melhores, sítios piores. Olha, espera lá. Não, de repente ficou de outra maneira. Ficou limpo. Ah, mas de repente... Ah, afinal era um exagero andarem a dizer que em Sintra estava tudo mal e tal. Hã? Ah, espera. Isto aqui já é Conselho de Mafra. Pois é, está ali a tabula. Já é Conselho de Mafra. Esta é a grande diferença entre o Conselho de Sintra, de Basílio Horta e Rulho Preira, e o Conselho de Mafra. É que em Mafra preocupam-se com os munícipes. Em Sintra preocupam-se com dinheiro no banco. Ora, vamos então levar isto ao VAR. Ver, analisar e reclamar. Perante tudo isto só há uma hipótese. Cartão Vermelho, a Basílio Horta. E o Rulho Preira, claro, o secretário. A Câmara de Sintra numerou a existência financeira em termos nacionais. Só que para ter mais de 200 milhões de euros no banco, para os banqueiros utilizarem dinheiro dos munícipes, as beiras das estradas estão assim pondo a vida dos munícipes em risco. Agora, cuidado. Aqueles espectadores, que são sempre os mesmos, mas que dizem que a Saleia TV só sabe dizer mal, não se espalhem. Porque neste vídeo não se diz só mal, também se diz bem. De quem? Da Câmara de Mafra? Pois sem Mafra as coisas estão bem. Em Sintra é que é este descalabro.